Eu tô aqui pra resolver, rapaz. É o melhor do mundo, viu? Eu tô aqui pra resolver qualquer coisa. Toca no pé de xing-ling que xing-ling resolve, meu irmão. Manda, manda pra tu ver se não é gol. Ó o golaço lá. Bota a bola no meio de campo. Aí, eu já fui levar a bola pro meio de campo. Fica aí sacana. Que é rápido demais. Bora que eu já vou fazer outra. Poxa, a bola tá rolando ainda aqui. Poxa, é essa aí ou é isso? Acho que não abre o fone. É finish, é? Aí é finish. Limpa tudo. Eu nunca gostei tanto de sabão em pó na minha vida, rapaz. Eu só gostaria de sabão em líquido, que era mais fácil quando eu desamber. Mas sabão em pó é bom demais. Manda mais! É porque muitos falam assim. Ah, a curiosidade matou o gato. Mas ele pode até matar o cachorro também. Já subi aí umas três vezes, rapaz. Quase caiu umas vezes. Mas... Eu sou curioso. Falei, vai que nessa poxa aí tem alguma entrada. Aí tá cheio de alimento escondido. Eu vou ver. Já subi três vezes. Eu acho. Não achei nada ainda. Mas uma hora eu acho. Não construíram esse negócio desse tamanho à toa. Pra que que eu deixo esse negócio aqui? Pra ficar aqui parado. Não. Alguma entrada tem. Eu vou achar essa entrada. Tô com a fome da poxa aqui. Porque adianta ter essa aliança feia aí. Se tu não tem ele por completo. Se o amor dele não é tudo teu. É meu também. Porque antes de tu, já tinha eu. Ele não é nem dojo de me trocar por tu. Tá lá e tu ir embora, viu? Cleitão, ela vai embora que horas? Não é chata. Essa amostra pra poxa. Vou atrapalhar mesmo. Vou ficar aqui. A minha boca acho quebrou um dente meu, Márcia. Ô, Márcia. Tô percebendo que essa poxa aí não é de verdade. Não é um boneco, Márcia. Tu que pensou pra passar em minha boca, foi, Márcia? Tu é traiçoeira, Márcia. Esperava tudo de tu, Márcia. Menos isso. Soltou um dente meu, Márcia. Poxa. O bicho acertou na minha caixa. Ela também descontei, hein? Era pra pegar em tu, Márcia. Acho que foi tu que fez isso comigo. Filha da... Catarro na cara, e se vier pra cá de novo, caçar gracinha, catarro de novo. Ai, Nonilda, você é muito braba. Tu gosta de alguém te perturbando? Toma. Não. Toma. Não. Toma no teu, rapaz. Oxe. Eu dou logo uma catarrada na cara e mando-se sair. Eu nem quero mais. Se vem trazer, eu dou outra catarrada. Ele que vem de novo aqui. Não se ufoque o artista. Eu só aguento isso aqui. Porque lá fora, eu sei que é pior. Lá fora você tem que correr atrás de sua comida. Tem que ficar se humilhando, se pedindo. Aqui não. No mar, você é sufocado. A mulher fica ali abraçando o tempo todo. Ela gosta muito de mim. Mas não sou muito daquele igual de apego não. De Deus, mas fazer o que melhor aqui dentro do que lá fora, hein? Hehehe. 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 Eu pensei que a porta tava trancada. É, já me batei lá, né? Não, eu não ia lhe morder. Vamos conversar primeiro, viu? Tá bom? Eu não ia morder você. É porque eu pensei que a porta tava fechada. Eu fico brabo com as coisas. A porta tá fechada. Quando o portão tá fechado, eu fico brabo. Aí, abriu a porta. Abriu a mesa, acaba. Eu saio pra ele e falo, tá? Entendeu? Desculpa qualquer coisa. Não ia... Minha intenção não era essa. Hehehe. Não querendo ser ousada, mas já sei, né? Já como tu vira essa concha, não? Ó. Como eu faço? Já com o bico no chão, tudo certinho. Se é que você quer dar... A gente. Se você quer dar esse arroz a gente, você pega e vira. Agora, se você não quiser, você continua assim. Que eu bafo um pouquinho, já com o moço e pra gente ter um pouquinho o papo dele. Mas eu só tô pensando com a lógica, né? Virando o melhor pra mim, pra eles. Hã? Nós, unidos, jamais serão vencidos. Vamos dar uma surra nele, rapaz. Ele tá achando que ele é quem? Oxi. Nós juntos, a gente somos mais fortes que ele. Entendeu? A gente tem que ter essa cabeça. Nunca andar só. Andar junto. Aí ele correndo da gente. Tá vendo que eu te falei? Não, pau pra dez. Ele vai comer só agora. Hehehe. Bora pegar aí. Búfalos, unidos, jamais serão vencidos. Sim, gostei. Quer saber? Minha barriguinha tá cheia, mas dá mais um desse. Pera aí. Eita, poxa. Pera aí que vocês vão correr atrás de mim. É o que que vocês querem? Não 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 é o que que vocês querem?